Vou Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Vai me toma, toma Vem me toma Vou Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Vai me toma, toma Vem me toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Oi, toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Oi, toma Mose é pra frente, pra frente Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Um, dois, três, pula Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Um, dois, três, pula Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Vai me toma, toma Vem me toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Mose é pra frente, pra frente Toma, toma Vem me toma, toma Vai me toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mose é pra frente, pra frente Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Toma, toma Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Vai me toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Toma, toma Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Vai me toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Toma, toma Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Vai me toma, toma Vem me toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Toma, toma Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Vai me toma, toma Vem me toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Toma, toma Toma, toma Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Vai me toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Toma, toma Mose é pra frente, pra frente Bom Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Um, dois, três, pula Mose é pra frente, pra frente Bom Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Oi, toma Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cadeça, biriba Toma, toma Um, dois, três, pula Vem, toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cadeça, biriba Toma, toma Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cadeça, biriba Toma, toma Um, dois, três, pula Vem, toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cadeça, biriba Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cadeça, biriba Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cadeça, biriba Toma, toma Um, dois, três, pula Vem, toma, toma Vai, toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cadeça, biriba Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cadeça, biriba Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cadeça, biriba Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cadeça, biriba Boa, toma, 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 toma Moze é pra frente, pra frente Caraca, você tá bravo, vai lançar comigo Boa, boa Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Boa, toma, toma, toma Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Boa, toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma, vai me toma, toma Vem! Forms é pra frente, pra frente Obrinho, cabeçて virila Oze, toma, toma 1, 2, 3, pula Vem no Toma, Toma Divina no Toma, Toma Caraca, você tá brava, vem lançar comigo Bora, bara Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeçate virila Oze, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeçate virila Toma, toma, um, dois, três, pula Vem me toma, toma, vai me toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Toma, toma, oi toma, toma Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Toma, toma, um, dois, três, pula Vem me toma, toma, vai me toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Toma, toma, oi toma, toma Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Toma, toma, um, dois, três, pula Vem me toma, toma, vai me toma, toma Vem me toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Toma, toma, oi toma, toma Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Toma, toma, um, dois, três, pula Vem me toma, toma, vai me toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Toma, toma, oi toma, toma Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Toma, toma, um, dois, três, pula Vem me toma, toma, vai me toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Toma, toma, oi toma, toma Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Toma, toma, um, dois, três, pula Vem me toma, toma, vai me toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Toma, toma, oi toma, toma Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Toma, toma, um, dois, três, pula Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Toma, toma, oi toma, toma Moze é pra frente, pra frente Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Toma, toma, oi toma, toma Moze é pra frente, pra frente Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribã Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, 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 toma Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, 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 um, dois, três, pula Vem me toma, toma, vai me toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, toma, um, dois, três, pula Vem me toma, toma, vai me toma, toma Vem me toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, toma, toma Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, toma, um, dois, três, pula Vem me toma, toma, vai me toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, toma, toma Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, toma, um, dois, três, pula Vem me toma, toma Vai me toma, toma Vem me toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, toma Toma, toma Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Vai me toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, toma Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, toma Oi, toma, toma Mózé pra frente, pra frente Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, toma Oi, toma Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, toma Oi, toma Mózé pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribã Toma, toma Toma, toma